Salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Quanto tempo, hein? Não tô gravando já faz uns dias aí, mas nós estamos voltando aí na Nativa a partir de hoje. E vamos que vamos. Hoje nós tá aqui na Baixada aqui, viemos fazendo uma entrega aqui em Santos aqui. Só que é em Santos, só que é na região de uma quebradinha. Nossa, como nós vai passar ali agora? Tá alagado o bagulho, mano. Vamos enfrentar isso aqui, ó. Alagado, rapaziada. O bagulho tá como? Já vai dar uma lavada nos pneus. E vamos que vamos. Marcha na boneca, cachorro. Vou dar uma ajustada na câmera aqui. Sobe na garupa e põe o capacete aí. Mas vai começar a acelerar daqui a pouco, quando pegar a pista. E o tempo tá fechando aqui na Baixada, hein? Primeira do dia hoje. Pegamos logo aqui na Baixada, aqui, ó. E marcha na boneca. 10h08 agora e nós estamos mandando marcha pra São Paulo. E tá começando a garoar aqui, mano. O tempo tá ficando ruim. Vamos ver até onde não vai conseguir gravar isso e começar a piorar aí a garoa. Infelizmente, eu vou ter que desligar a câmera. E umas ruas aqui tá tudo alagada, rapaziada. Tem umas ruas aqui que alaga tudo, mano. Farolzinho fechado, empreenda quebradinha. Vamos ficar ligeiro aqui, mano. Aqui é foda. Marcha na boneca. Farolzão abriu, mano. Ó o corguinho aqui, quase transbordando, mano. Frequentemente, nós pegamos a entrega pra cá, né? Então, nós já acabamos conhecendo a quebrada um pouco, né? Mesmo os caras da região tá parando, eu vou meter marcha também, mano. Ficar moscando aqui, né? Marcha na boneca com o Vava Modoca. Vamo que vamo, ó. Esses dias aí, rapaziada, ó. Não tava gravando aqui, não tava nem dando tempo, mano. Pegando uma par de trampo, graças a Deus, né? E a câmera tava descarregada também, né? Aí acabava não dando pra fazer os vídeos. E o farolzinho tá fechado aqui, mano. Vamo ficar ligeiro aqui. Marcha na boneca com o Vava Modoca. Vamo meter marcha aqui, mano. Essa região aqui é considerada uma área perigosa de Santos. Segundo morador lá onde eu fui entregar lá, ele fala que aqui é foda essa área aqui, mano. Vamo caminhão. Vamo. Que nós vai meter marcha agora. Vai cachorro, acelera aí. Manobrar uma carreta ali, um portãozinho estreito. Cê é louco. E vamo que vamo com o Vava Modoca. Só agradeço aí. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, já deixa o like aí. E vamo que vamo. Marcha nas entregas com o Vava Modoca. Tá pensando que é fácil ser cachorro louco na cidade de São Paulo? Olha onde nós vem parar aqui, ó. Na Baixada Santista, cachorro. Vamo ficar desse lado aqui, né? Tá ligado, né? Pois numa moto aí, é osso. Marcha nas bonecas. 10 em 8. Olha o adesivão aí do Vava Modoca aí, ó. Parou, abriu. E vamo que vamo. Ó cachorro. Atrás da mulher de bike. E o tempo tá fechando, hein, rapaziada. O que nós vai encontrar na serra, será, hein? Estamos pegando o farol atrás do outro, tudo fechado, hein? E abriu, vamo que vamo, família. Ó o cordinho quase transbordando ali também, ó. É, rapaziada, é aquilo lá, né? Mais um dia de motoca aí na cidade de São Paulo. Viemos para aí em Santos, graças a Deus. Mais uma entrega excelente, deu tudo certo. E agora nós vamos mandar a marcha lá pra capital, lá. E depois Barueri. Vamo que vamo, família. Tá ligado. Será que nós vamos catar uma retiradinha aí? Quando eu subir a serra, já vou mandar mensagem pra ver se tem alguma coisa pra pegar em São Paulo. Se tiver aí é estouro, né, rapaziada? Tá ligado. E vamo atravessar isso aqui, ó. Amarelou, só que deu tempo. E tá começando a garuar, rapaziada. O cara do caminhão, ó. Que fita. Fechou nós, né? Era pra nós passar bolado aqui, acabou não dando tempo. Domingo, 29 de novembro, neguinho do cacheta. Xestou. Tá ligado. Sextou, dia 4. Já foi também. E tá mandando mensagem aqui, hora dessa. Ah, o Wilson lá da IT2B, lá. Tamo junto. Ó, rouvando aí. Tá começando a garuar, hein, rapaziada. Farolzinho não abre, mano. O maluco tá lá em Campinas e tá mandando mensagem aqui. Acho que não encontrou o endereço, não sei o que aconteceu, não sabe onde é entregue. Tava aí, tentando em contato aí com nós aí, mano. E marcha na boneca. Vamos subir a serra com o Vavá Motoka. Uhul! 10 e 15, cachorro. E marcha na 160. Se tivesse em capacete, nem sobe na garupa. Tá ligado que nós estamos na rodovia agora. Põe um capacete aí e assiste nossos vídeos aí. Sobe na garupa. Vamos que vamos. Radarzinho, ó. Radarzinho tá como? Aquela reduzida. Ó, o cara tá apanhando a capa pra subir a serra, mano. Eu não vou pôr a capa, não, mano. Vou tentar não colocar a capa pra subir a serra, rapaziada. Só tá garuando aqui embaixo. Depois que subiu a serra ali, já era. Eu vim de lá de cima, então eu sei como que tá, mano. Me marcha na boneca que o Vavá Motoka. E vamos que vamos pegar a Anchieta. Só que não. Vamos subir pelas imigrantes, né, rapaziada? Anchieta essa hora tá travada. Cê é louco. Mas tá passando por cima da ponte aqui. Olha o tamanho do rio aí, rapaziada. Não sei se tá dando pra ver aí, mas nós estamos em cima de uma ponte aqui, mano. E vamos mandando um marcha lá pra São Paulo, lá. Sentindo capital. Se tiver sem capacete, nem sobe na motoka, não, hein. Senão nós toma uma multa. Põe o capacete, sobe na garupa. E vamos acelerar com a Vavá Motoka. Se nós acessar aqui, nós vai lá pro mesmo lado, lá de onde nós tava lá. Só que nós vai subir a serra. Ó, o cara atravessou o canteiro de bica. Sai daí, doidão. Tomar ali uma cacetada ali já era. Me mocha. Vamos subir na serra aí mais uma vez, rapaziada. A curva Vavá Motoka. Vamos ver como que tá o fluxo. A partir da semana que vem, o fluxo aqui na baixada aqui vai aumentar. As entregas vão ser mais loucas. Mais movimentação na rodovia, na cidade. Isso é louco. E olha como que tá a serra, rapaziada. Deixa eu dar uma limpada aqui na lente da câmera aqui, ó. E vamos que vamos, ó. Ó a nebrina que tá no morro. Ainda vai subir lá pra cima, lá onde tá a nebrina agora, hein. E eu vou gravar tudo. Só não vou gravar sem engrossar a chuva. Aí não dá pra gravar, né. Tá garuando aqui um pouco já, rapaziada. Será que nós vamos conseguir subir a subida? Como que vai ser esse vídeo aqui, rapaziada? Nem eu sei. Vamos ver o que nós vamos encontrar pela frente. Firme e forte, macha na boneca. Rapaziada, vou mandar uma aí pra vocês agora. Nunca abraça a ideia de ninguém, mano. Sempre seja você mesmo e siga seu foco. E faça aquilo que você tenha fé. Fé em Deus que Ele é justo. Sempre no coração, rapaziada. Nunca abraça a ideia de terceiro, não. Se ficar abraçando a ideia de terceiro aí, dá ruim. E macha nas entregas com o Vavá Motoca, cachorro do mangue. Nós tá começando a subir a serra aqui, tá garuando. Será que nós vamos pegar uns carros quebrados? Como que vai ser? Vixe, nós já estamos pegando o trânsito aqui de baixo, hein, rapaziada. Corredorzão, vai ser como a subida de serra aqui, rapaziada? Corredorzão tá um monstro. Vamos ligar o farol alto aqui, mano. Vários motocas já subindo aí. Vamos dar aquela limpadinha na câmera. Aí não dá, filhão. Abre o corredor, mano. Vixe, os rodoviários ali, mano. Vamos ter que passar bolado, infelizmente, mano. Infelizmente, tem que passar acelerando, né? Senão os caras dão multas rodoviárias aí, mano. Alguns, né? Todos não, né? Como nós vamos andar atrás do carro no corredorzão travado, igual tá aqui, rapaziada? Não tem condições, né, mano? E aí, Bolsonaro, como nós vamos andar de moto atrás dos carros aqui, ó. Os caras querem multar nós aí, ó. O que vai fazer agora? Já deixa um salve aí, Bolsonaro. Vamos que vamos, ó. Macha nas entregas que o Vava Motoca. Aí, ó, o corredorzão tá como? Tá travado, rapaziada. Cê é louco, mano. Vamos ver como vai sair esse vídeo aqui depois. Eu vou assistir ele também, rapaziada. Ha, 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 ha. E tá travado, hein? Será que nós vamos catar os roda-presa no corredor? Já estamos pegando o primeiro aqui, ó. Come, meu filho. Você tá com a mão quebrada. E macha nas entregas. Vai sair no vídeo aí. Já deixa o like aí se você estiver assistindo. Se agora tá assim, final de ano. Como vai tá esse fluxo aqui, mano? Pior coisa é ficar parado nesse trânsito aqui. De carro igual tá aqui, rapaziada. Eu já peguei assim, travado. O bagulho é ruim demais, hein? Deve tá assim porque tá nebrindo lá na serra lá em cima, mano. Vou comer só a chover também, né? Só Deus sabe. Ajustada na câmera pra ficar legal. Eita! Travou o corredor, mano. Vocês vai sair no vídeo tudo. Vocês trancando o corredor aí, rapaziada. Cheiro de embreagem, mano. Você é louco. Aqui os caras queimam embreagem na serra. Rapaziada, quando eu deixo pra praia, mano, procuro sair de madrugada, 3 horas da manhã pra não pegar esse trânsito aqui, ó. Igual tá aqui agora, aqui. E aqui é pra ir numa terça-feira. Não sei o que aconteceu, mano, que tá esse trânsito aqui. Deve ter acontecido alguma coisa, mano. Não tô vendo o carro passar lá em cima da ponte, mano. Vamos ver que nós vai fragar aí, mano. Vamos ver se tá gravando. Tá gravando. Por mim, Deus me livre. Mas deve ter um acidente lá na frente, lá, mano. Que eu não tô vendo passar caminhão lá na ponte grande, lá de cima, lá, mano. Aconteceu alguma coisa aí na frente, aí. Nós vai gravar o que aconteceu. E travou tudo, hein, rapaz. Você é louca? Não tá passando nem vento. Só motoca no corredor. 10h23 e marcha nas entregas com o Vavá Motoca. Aconteceu alguma coisa mesmo. Não tô vendo passar carro lá na ponte grande, lá de cima, mano. Rodoviário ali, já. Olha lá onde passa esse caminhão lá em cima, lá, rapaziada. Olha lá. Não sei se tá dando pra ver. Ixi, já tem o primeiro carro quebrado aqui, mano. Joga pra acostamento, Zé Ruela. Vai tomar logo a canetada dos rodoviários. Vem do cara jogar o carro pra acostamento, né? Vamos entrar no túnel aqui agora. O que tá acontecendo aí pra frente, aí, rapaziada? O que será que tá acontecendo? Transitão travado. Tá passando um pouco o carro lá em cima, lá. Deve ter acontecido alguma zica aí. Ixi, agora azedou, mano. Ambulança no corredor, caramba. Bombeiro. Agora azedou, hein, rapaziada. A nossa subida, hein. De verdade, mano. Agora azedou, hein. Três ambulanças no corredor, mano. O negócio aí é sério, rapaziada. Caracas. Como que tá isso aqui, mano? Tá embaçado, hein, rapaziada. Vai, meu irmão. Mete marcha aqui lá na frente, lá os carros já vão sair ali e vai travar tudo, mano. Solta o corredor, meu filho. Solta o corredor, meu filho. Verdadeiro tranca-rua, rapaziada. Do cara, mano. Metiu o farol alto na bunda dele pra ver se ele dá uma acelerada, mano. Tá tudo travado, rapaziada, mano. Cê é louca? Como que tá isso aqui, mano? Que, 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 que. Eita, traca-rua! Falei pra vocês, rapaziada, aconteceu uma zica aí, ó. Caminhão quebrado no meio da pista, mano. E marcha nas entregas. Ainda bem que não é nada grave, só um caminhão quebrado no meio do túnel. E vamos que vamos aí, mandando um macho aí com o Vavá Motoca nas entregas. Um carro quebrado no meio da pista, um caminhão, né? E travou tudo a rodovia, mano. E o malguém é bem na subida, né? E vamos metendo o macho aí, ó, como que tá aqui em cima, aqui, ó. Transitão tá livre agora, rapaziada. E marcha nas entregas, ó. Twistona acelera, né? Como nós tá de 160, nós vamos ficar pra trás, mas... Vamos que vamos. Ó o trânsito lá embaixo, rapaziada. Não sei se tá dando pra ver aí, ó. Mas tá tudo travado a serra, mano. E marcha com o Vavá Motoca, 10 e meia. E nossos vídeos não vai ter corte não, rapaziada. O que passar, passou e vamos que vamos. O macho nas entregas. É, rapaziada. E a nebrina aqui, como que tá? Tá suave, mano. Na hora que eu desci, tava tudo... Tudo nebrina. Eu ia gravar, só que não deu pra gravar, não. Tava muita acerração. E vamos aí, rapaziada. Já se inscreva no canal, deixa seu like aí. Deixa um comentário aí, rapaziada. Sempre... No túnel, no final dele, tem uma luz lá no final, lá. Um abraço, ideia de ninguém. Sempre lá na frente, lá tem uma saída, rapaziada. E vamos que vamos. Forte abraço aí. Quero agradecer todos aí que assistiram o vídeo aí. De coração. E compartilha nossos vídeos aí. Vavá Motoca, a voz do motoboy. Ó como que tá aqui, ó. Nebrina total, rapaziada. Até a próxima aí. Um forte abraço. E aí, fui. E aí, fui. E aí, fui.